Carentes da tal representatividade, as empresas adaptam histórias famosas para forçar pautas sociais e uma agenda. Mas o lacre é tanto que as histórias acabam sendo prejudicadas. Como é o caso do live action de Aladdin, onde inventaram uma música da princesa Jasmine que não existia no desenho original só para dizer que ela é forte e não vai se calar para um bando de baixo. Só que isso acarreta em um problema pior, a constante adaptação das histórias originais e mudança em personagens clássicos. Os grandes filmes do cinema norte-americano estão mudando os símbolos do passado. Histórias e heróis consagrados estão constantemente sendo readaptados e apresentados com novas mensagens e valores. 007 agora não é mais um homem, agente secreto, bonito, forte, bom de briga. Ele pode ser uma mulher. Afinal de contas, 007 é apenas um número e não um conceito. Você entende onde eu quero chegar? Mas por quê? Por que perder tempo reescrevendo histórias? Existe uma teoria que aponta que o progressismo não quer criar personagens novos, porque caso eles sejam criados, não terão o mesmo impacto dos personagens famosos que já conhecemos. O melhor caminho então é transformar os personagens e as histórias consagradas para transmitir as novas mensagens mais inclusivas. Os personagens são os mesmos, mas agora são usados para levantar novas bandeiras, algumas podendo até contrariar o histórico dos próprios personagens. Essa é a teoria do parasita pós-moderno. Essa teoria foi criada pelo teórico canadense Jonathan Pajot e contada com mais detalhes em nosso documentário exclusivo, A Sétima Arte. Se você se interessa por esse assunto, vale a pena conferir. Na natureza, o parasita não cria nada, apenas substitui. Por isso, o parasita pós-moderno toma os personagens e histórias consagradas como hospedeiros e usa deles para transmitir mensagens ideológicas. E assim, o parasita vai se instalando e mudando tudo o que a gente conhece.